Hello, students! Good afternoon! Let's start one more English class, mais uma aula de inglês. Vejam, a teacher já está aí com o Pupils Book. Pupils Book, hoje é o que nós vamos usar. Opa, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Pupils Book. Alright? Pupils Book, unit 1. Chegamos na unit 1. Nós estávamos na unidade que eu considero zero, né? Porque ela não tem número, ela só tem a palavra hello. Por isso que nós pintamos ontem no puzzle a palavrinha hello de pink. Quando nós encerramos a unidade hello, a palavrinha que apareceu para a gente escrever foi pink, não foi? E aí nós terminamos a unit hello. Agora nós estamos entrando numa nova unidade, que é a unit 1 school. O que será que essa palavrinha school faz a gente lembrar? Ah, eu acho que muitos de vocês lembraram. São Tomás de Aquino, is a school. Pretty good! É claro que na nossa cidade nós temos outras school. Mas nós vamos aqui nos concentrar na nossa school. Vamos pensar no colégio São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, school. Ok? School. Vejam que aqui na school já começam a aparecer coisas de escola, não é mesmo? Porque lá na school, quando vocês fazem uma coisa bonita, as teachers já colocam, né? Nas paredes, para mostrar, para todo mundo ver como vocês fazem coisas bonitas. E como as artes que vocês praticam são diferentes, porque cada um tem uma cabecinha diferente, uma imaginação diferente. Então, fica diferente e isso tudo é muito rico. A gente acaba aprendendo um pouquinho com o outro, porque a gente faz uma troca, né? Às vezes até na hora de fazer um ensina o outro, né? Um pouquinho mais do que sabe. Então, se vocês querem saber qual página que a teacher está falando, A teacher está aqui na page 14. Não está aparecendo aqui, não é mesmo? Mas é a page 14. Vocês também têm uma continuação na page 15, que é a página 15, mas que eu não tenho aqui para mostrar. Então, eu vou ficar aqui nessa page 14 com vocês, falando sobre a school. Nessa school aqui, nós temos paintings, nós temos pictures, ok? Look, pictures, art. Alguém fez arte aí, não é mesmo? Obras de arte. Vejam lá. E essas artes que estão aqui, vocês mesmos, não sei se já fizeram, se um dia vão fazer, né? Usando os fingers. Então, pega lá na paint and make a draw with fingers. Se chama finger painting. Pintura com os dedos. Finger painting. E aqui nós podemos ver várias colors, porque as colors, elas estão presentes nas nossas unidades, né? Então, aqui a gente vai ver pink, orange, purple, green, white. Red, orange. Lots of color. Blue, maybe. Ok? What is this unit about? Então, se vocês não pudessem ver as próximas páginas e vocês lessem a palavra school, e a teacher já deu uma dica, né? Um spoiler de que school é escola, né? São Tomás de Aquino, school. O que será? Sobre o que que nós vamos conversar, aprender nessa aula de hoje? Ah, sobre coisas que tem na escola. Muito bem, exatamente. Let's start. So, let's see page 16. Page 16. Aqui apareceu, olha lá, ó. Page 16. Look, page 16. We have a teacher, Tina, David, children, children, kids, kids, children, crianças. Children, children. Child, criança. Children, crianças. Children, já é uma palavra que está no plural, eu não posso colocar S no final. Children, crianças. Olha que interessante. A Tina and David estudam na mesma class. They are classmates. Eles são colegas de turma. They are classmates. Vejam que essa classroom, porque aqui é uma classroom, é uma sala de aula. A gente está falando da school. Na school tem um monte de classroom, não é mesmo? Tem um monte de sala de aula. E na sala de aula nós temos students, teacher. E temos outros objetos também, né? Other objects, other items, itens. School supplies, por exemplo. Vocês já estudaram no material do Positivo School Supplies, não é? Agora a gente vai dar uma revisada aqui no material do PS. Só que antes disso, a gente vai primeiro colocar a data, certo? Depois a gente vai ouvir quem está falando. Olha lá, ó. Who's speaking? Quem está falando? Who's speaking? Antes disso, nós vamos colocar a data. Let's go. Vocês sabem que nessa aula de terça-feira, que acontece com o segundo ano B, que é a mesma aula do segundo ano A na quinta-feira, tem datas diferentes, não é mesmo? Então, vai dar uma diferença bem grande nessa semana, porque o segundo ano A vai fazer na terça-feira essa aula. E terça-feira, ainda é o mês de março. March 30th. Alright? Esse aqui é para o B. Mas, o segundo ano A já vai fazer essa aula quando estiver no mês de abril. Então, já vai ser april. April 1st. Aqui, segundo ano A. Ok? Não é para fazer as duas datas. Quem é do segundo ano B vai fazer essa, quem é do segundo ano A vai fazer essa. É bem simples. Tá bom? Very good. Pause the video. Pausa o vídeo. Copia a data. Com calma, faz letra bonita. Quem já faz letra cursiva, que lindo que vai ficar. Quem não faz, não tem problema. O que importa é a gente se entender. Tá bom? Agora, vamos lá. Listen. Who's speaking? Eu quero ver se vocês vão identificar a fala desses personagens aí. Unit 1. Page 16. 1. Listen. Who's speaking? Ok, children. Let's play. Ready? Yes! Ok. What's white? White. What's white? Então, a teacher, ela já começa perguntando. What's white? É a mesma coisa que eu perguntasse assim. What is this? E aí, vocês me diriam. Isso é um pêncil. Mas se eu perguntasse assim. What is brown? O que é brown? Vocês falariam. O pêncil. What is white? Nesse caso aqui, a teacher quer saber sobre as colors. Então, aqui nós vamos ter uma mistura de colors. Porque nós acabamos de sair de uma unidade que falou muita coisa sobre colors. Né? E vai começar a falar sobre school supplies. Nós já estudamos sobre os school supplies da postila do positivo. Mas agora nós vamos estudar também aqui no material do PS. Tá certo? Então, nós temos colors. E ela quer saber o que dentro dessa classroom aí é white. What is white? O que é white? The board. The board. The board. Yes. Yes, the board is white. Orange. Orange. The door. The door. Good. The door is white. Now. White no orange. Red. Red. Green. Red and green. Red. The window. The window. Green. Your desk. Your desk. Good. Your turn, Tina. Sua vez, Tina. Agora é a Tina que vai falar a cor para os outros adivinharem o que tem na sala que é da cor que ela vai falar. Ok. Purple and blue. Purple and blue. Purple and blue. Um, purple. Here. Your pencil. And blue. Ah, my book. Yes. Your turn. Ok. Your turn. Quando vocês escutarem your turn, é a vez de vocês. Então, provavelmente, a Tina, ela olhou para o David e falou your turn. Agora eu não vou mais. Agora é você que vai falar a color para a gente adivinhar qual é o objeto que é dessa cor que você está falando. Brown. Brown. And black. Wow. Brown and black. Brown. Brown. My chair. My chair. Black. Your pen. Black your pen. Great. Now. Gray. Gray. And yellow. Gray. Remember gray? Vocês estão lembrados do gray? Gray. A teacher pediu. Now. Eu quero agora ver alguma coisa. Gray. And yellow. Let's listen. A gray rubber. Rubber. And a yellow pencil case. Yellow pencil case. And a green lizard. Green lizard. Leo is here. My God. Vocês viram que aqui nós temos a combinação das colors junto com os school supplies. O que a teacher vai fazer agora? Nós vamos revisar os school supplies que foram falados ali. Certo? A gente não vai pensar nas cores agora. Somente no school supply. Board. 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 Só para vocês verem a escrita. Board. Door. 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 Mas esse aqui não tem só na school, né, teacher? Não. Tem em muitos lugares. Door. Window. Window. Esse aqui também tem em muitos lugares. Window. Desk. 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 É claro que a nossa desk não tem drawers. Mas nós temos desk. Lá na nossa school. Não é dessa cor, né? Algumas até são dessa cor brown, mas tem umas outras que não são. Chair. 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 Pencil. 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 Esse aqui é muito conhecido de vocês. Pencil. Vão repetindo aí, hein? A Titi vai repetindo, vai falando aqui, vocês vão repetindo daí. Pencil case. Aqui é um objeto que tem duas palavrinhas para dizer ele, né? A gente precisa de duas palavras para falar estojo em inglês. Não basta só falar estojo, né? Só case. A gente tem que falar pencil case. Pencil case. Rubber. Rubber. Eu não sei se vocês lembram, mas no Positivos Book, no material do Positivo, a gente aprende eraser. E tá certo também. A gente pode falar rubber or eraser. Pen. Olha que legal. Pen. A palavra pen é muito parecida com a palavra pencil. Pencil. Pen. Very good. A teacher usa um programinha para gravar as aulas que ele só grava 15 minutos. Então, eu vou parar esse vídeo e vou fazer a parte 2. Não deixe de assistir a parte 2. Eu já volto. E aí E aí O que é isso?